Item 35, processos 48.524.19.2001.73 e 52.39.2001.6, transferência para a usina Delta S.A. da titularidade das autorizações das UTS Delta e Volta Grande, otorgadas por meio das resoluções C39 e C38 de 2002, localizadas no município de Delta e Conceição das Alagoas, no estado de Minas Gerais. O diretor relator é o doutor André Pertone. Senhores diretores, como o secretário bem anunciou, trata-se aqui de uma transferência das usinas Delta, que tem 31,87 MW e da usina Volta Grande, de 54,93 MW. A matéria foi apreciada pela SCG, que zarou a nota técnica 472 de 2012, onde recomenda a aprovação da matéria. E isso vai implicar em duas resoluções. A Procuradoria Geral da ANEL conheceu das minutas de resolução autorizativa e as referendou ao relatório. Procuradoria. A matéria de competência da ANEL já é manifestada em vários semelhantes. Aqui na fundamentação, cabe mencionar que a SCG consultou o sistema de informação da agência e não identificou qualquer inadimplimento que impeça a alteração pleiteada. Verifica-se que foram atendidas as condições técnicas, fiscais e legais estabelecidas na resolução 390 de 2009. Logo passo a leitura do dispositivo do voto, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas nos processos 485000024192001, dígito 73, e 485000052392001, dígito 06, voto pela emissão de resoluções autorizativas, como as minutas anexas, que visam transferir as outorgas da UTE Delta e da UTE Volta Redonda da usina KETSA para a usina Delta SA. É o relatório. Ou é o relatório. É o voto. Ok. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Acabei de descobrir que tem a cidade Delta em Minas Gerais também, né? Só um ajuste. O nome da usina é Volta Grande, não Volta Redonda. Está aí. Olha, a terça é redonda, né? Mas é grande. Ok. Também estou no relator, né? Então, de turismo, eu preciso de produção de resoluções autorizativas com os minutas anexas para transferir as outorgas da UTE Delta e Volta Grande da usina KETSA para a usina Delta SA.